Arrasta, nego, arrasta, arrasta, fare Regue, nego, regue sua raça Arrasta, nego, arrasta, arrasta, fare Regue, nego, jamais negue, pobre, mar, lei Na África do Sul, a parte que nos cabe é o Apartheid Sírios desiguais, ferindo a consciência de uma união A revolução de raça, sexo, pele e cor Que se faz em toda parte, todo tempo, em toda arte Na África do Sul, a parte que nos cabe é o Apartheid Sírios desiguais, ferindo a consciência de uma união A revolução de raça, sexo, pele e cor Que se faz em toda parte, todo tempo, em toda arte Arrasta, fare Regue, nego, regue sua raça Arrasta, nego, arrasta Arrasta, fare Regue, nego, jamais negue, pobre, mar, lei Arrasta, nego, arrasta Arrasta, nego, arrasta Na África do Sul, a parte que nos cabe é o Apartheid Sírios desiguais, ferindo a consciência de uma união A revolução de raça, sexo, pele e cor Que se faz em toda parte, todo tempo, em toda arte Arrasta, nego, arrasta Arrasta, fare Regue, nego, regue sua raça Arrasta, nego, arrasta Arrasta, fare Regue, nego, jamais negue, pobre, mar, lei Regue, nego, jamais negue, pobre, mar, lei Eita rapaz, é bom demais Tocar regue, ia ter um Eu adoro tocar regue Me lembrou Na época que eu andava no espaço aberto E na época que o espaço aberto Estava bombando aqui em São Luís Lotado A gente ia lá curtir um regue Eu ficava com a orelha assim Bem no paredão lá da radiola Só curtindo a vibração Eu sou invocado com baixo no regue Eu não ligo nem pra guitarra Apesar de tocar guitarra Eu não ligo nem pra guitarra Eu fico de olho É no baixo Entendeu? Aí eu sou apaixonado Por aquela vibração Aí eu vejo Sempre estou acompanhando O Jorge Gomes E banda Legenda Então É muito massa É muito massa É uma vibração Única É por isso que eu chamei esse convidado de hoje Porque eu acho que o regue não poderia ficar de fora E estamos voltando aqui com mais uma Janela Cultural Uma live solidária do Janela Cultural do Maranhão Onde estamos levantando recursos Para ajudar nossos irmãos músicos e cantores do Maranhão Em entidades filantrópicas Com esses recursos Poderíamos comprar cestas básicas Materiais de higiene Para os nossos artistas e entidades Agradeço a todas as pessoas que já colaboraram Já teve uma galera que já fez o depósito Estava olhando hoje Agradeço de coração mesmo Coração mesmo E Nossa Janela sempre terá um convidado Um grande artista brasileiro Prestando, acima de tudo Um serviço para o nosso desenvolvimento humano Cultural E social Esse aqui é a premissa Do Janela Cultural do Maranhão Começamos a nossa Janela Cultural do Maranhão de hoje Com um sentimento de gratidão Homenageando todos os profissionais da saúde E todos os trabalhadores Que estão diariamente na luta Pelo combate à pandemia da Covid-19 Seremos eternamente gratos Aos médicos, enfermeiros, auxiliares Que estão cuidando Do meu pai Professor José Luiz Que está internado Em estado grave Lá no centro médico Eu queria agradecer De coração mesmo Essas pessoas que estão lá com ele E a gente está Colocando uma luz ali Pedindo a Deus Que dê força para ele E que proteja também Nossos amigos Nossos artistas Proteja a cultura do Maranhão Proteja as pessoas que a gente ama Proteja as pessoas que a gente nem conhece Então A gente Pede a Deus Essa proteção E agradeço a Deus Cada dia Pela saúde E que coloque suas mãos lá No meu pai Para ele poder sair dessa E o nosso convidado de hoje No Janela Cultural do Maranhão É o principal representante Do reggae do Maranhão Para o mundo Vamos receber com todo carinho O magnata líder Da tribo de Jah Faz Fausto e Baidum Daqui a pouquinho A gente vai bater um papo Com esse magnata Que Tem uma história Eu estava lendo Sobre a história dele Passou um filme na minha cabeça Assim Porque o cara Chegou aqui no Maranhão Assim como eu E ele Focou no que ele realmente queria Na vida dele como artista E nunca abriu mão Das suas convicções Culturais A sua forma de pensar Na sua música E eu acho isso muito importante Nessa construção E de poder Cada vez mais Trilhar esse caminho Em busca de um espaço Porque nós temos Tantos exemplos Gente Eu estou falando isso Principalmente para a galera jovem Que está em dúvida Ainda no que quer Fica tocando Vários musicais Não sabem Então é importante A gente Observar essas figuras Que já estão Com os trabalhos Consolidados A gente vê o José Sobrinho Que é um gênio Da música maranhense Joãozinho Ribeiro César Teixeira Chico Maranhão Tantas outras figuras Que já tem um trabalho Consolidado Desde muito tempo Eles acreditam E acreditam Sempre na sua música Temos exemplo Como o nosso querido Grande artista Zeca Baleiro Que estará no dia 9 Conosco No sábado Batendo papo também E ele sempre acreditou Naquela forma dele De De Compor De cantar De se comportar De se colocar Como artista De ter responsabilidade Com o seu trabalho Ser um profissional Então Isso é Fantástico A gente tem que Criar Essa Essa linha Logicamente Que isso é construído Sempre através De uma De uma alicerce Musical E se preparando Bebendo de várias fontes Logicamente E eu queria chamar Esse grande artista brasileiro Que tem um reconhecimento Mundial Que eu tenho uma admiração Enorme por ele Fauzi Baidum Cara Que honra Na nossa Janela Cultural Do Maranhão Grande mestre Da música Brasileira Da música mundial E ele Um intérprete Formidável O Fauzi Já está entrando aqui Oh rapaz Que honra Te receber No Janela Cultural Do Maranhão Cara Que você tem um carinho Uma admiração Tão grande Pelo teu trabalho Que acompanho Desde lá do começo Quando eu fiquei sabendo Que tu estavas gravando Um disco Com a tribo de já Lá no estúdio Do Fernando Não é Do Maestro Nonato E desde ali Que eu sei Que tem uma Tem uma genialidade Ali Uma irmandade E uma defesa Pelo social Eu queria te agradecer Querido Por ter aceito Esse convite De estar aqui No Janela Cultural Do Maranhão Júnior Satisfação Para mim Eu acho que Todo projeto solidário Nesse momento É muito importante E parabéns Pelo trabalho Que você está fazendo Aglutinando Talentos E esforços Para Nesse momento importante Numa causa nobre Só podia somar contigo E te parabenizar Também Pelo teu trabalho Um trabalho muito nobre Muito digno E feliz Pelo teu convite Para mim Portanto é verdade Cara Eu moro no Maracanã Moro num sítio aqui Entendeu Júnior E aí As condições Eu não tenho condições De fazer uma grande live Porque a banda A tribo de Amor Em São Paulo Eu moro aqui E eu tenho feito participações Assim com violão Mas enfim É o que a gente pode fazer Cara Você é uma referência Para a gente Uma referência Como eu estava falando Daquilo agora Você sempre acreditou Nessa forma De fazer música Nesse estilo musical Eu queria que pudesse Falar um pouco Sobre isso Como é que você pode Acreditar Naquele caminho Ali Olha O caminho é esse aqui Eu vou Buscar esse aqui Porque pudesse falar um pouco Principalmente Para a galera nova Que está começando Está indeciso Ali e tal E como é que a gente Consegue construir Essa visão De Olha Eu vou para aquele caminho Ali E ali Que eu vou traçar A minha carreira Papai Júnior Até hoje A gente enfrenta Você está vendo O que é a cena musical Hoje no Brasil Lamentavelmente Eu acho que A cultura brasileira A música brasileira Se promiscuiu Entendeu Eu acho assim Os meios de comunicação A mídia Tem uma grande responsabilidade Nisso Quando eu era rapaz Eu ligava o rádio Eu via Zé Ramalho Beto Guedes Milton Nascimento Rita Lee Aquelas músicas Do começo da carreira Rita Lee Cara O rádio naquele tempo Era fantástico Aqui no Maranhão Eu fui fã Do Sérgio Abib Eu ia no show Do Sérgio Abib Aqui O primeiro Eu vi César Nascimento No Arturo Zevedo Eu ia Acompanhava Beto Pereira Nos barzinhos Para saber Onde é que ele tocava Ronald Pinheiro Torgeru Toda essa galera Eu era fã Porque tinha inveja Entendeu Júlio Tinha inveja Quando eu digo inveja Até eu estava conversando Com o Sérgio Abib Outro dia Eu falei Inveja branca Inveja branca Palma nenhuma Era inveja mesmo Porque eu queria ser Cantor E eu não era Não era Inveja branca Não era inveja mesmo Queria ser E olhava Sérgio Abib Quando eu cheguei No Maranhão Em 85 Sérgio Abib Fazia um grande sucesso Cara Eu Um trabalho maravilhoso O trabalho dele Então assim Apesar de ser regueiro Não nego Tenho muito orgulho disso Mas toda música Boa em princípio Que tem autenticidade Originalidade Eu sempre admirei O trabalho de Sérgio Abib Coisa mais linda Fantástico Eu curti Milton Nascimento Beto Gil Caetano Novos Baianos Em São Paulo Eu ia em show De Novos Baianos Naquela época Pirava com o show De Novos Baianos Então assim Sempre tive E eu curtia muito blues E o reggae Foi uma questão De afinidade No tempo que eu estudava Na USP Em São Paulo Eu comecei a ouvir reggae E era muito politizado E tinha o lado Devocional Da fé Da devoção Cara Aí eu pirei Então assim Isso me contagiu De uma forma É o que eu digo Para a galera Cara Seja você Acredite No teu coração Na tua pulsação Na tua viagem Porque Você vê muita gente Querendo fazer O que o outro faz Não é isso Entendeu É a tua vibe Teu sentimento Se der certo Maravilhoso Se você persistir Certamente vai dar certo Mas cara Tem que ter essa autenticidade Tem que ser sincero Verdadeiro E Pô Só para te dar um exemplo aqui Eu comecei tocando Sem saber tocar nada Eu fazia Eu sabia dois acordes Acampava nas praias Do litoral norte de São Paulo E a galera Tudo maluco Uma fogueira de noite lá No meio do mato Acampado Eu não sabia tocar nada E muito menos Falar inglês Aí eu inventava Um embromejo Aqui Imitava um Let's Ever Não tá entendendo nada Eu tô falando bestia Entendeu? A galera pirava A galera pirava Todo mundo doidão Aí no dia seguinte O cara Pô maluco É o seguinte Que viagem Que som Bora lá Pra fazer um som Eu não lembrava de mais nadinha Era coisa de momento Eu falei Cara Tô com uma dor de dente Hoje não dá perica Eu não lembrava de nada Eu falei Pô Tava na vibe Então assim A música É vibe Você viaja na música A galera viaja também Então eu percebi Que A mesma música Quando você canta ela Com um baita sentimento Ela tem aquele impacto Mas se você cantar ela Displicentemente Talvez não toque Nenhum coração Então assim Eu comecei a acreditar Na minha viagem E até hoje Eu tô viajando Na maionese Pô Muito sucesso Pô Muito sucesso Eu fiz uma pesquisa Sobre a tua Trajetória Sobre a banda Bicho Eu quase Fiquei Começando a chorar De tanta emoção Porque É um exemplo Pra gente A gente tem que acreditar Na nossa O meu sonho É tornar A produção Musical Maranhense Com uma referência Nacional Então E nada melhor Do que usar Beber da fonte Da cultura popular E você já vem fazendo Isso Ao tempão Mostrando O caminho das pedras Pra gente Eu queria que pudesse Falar um pouquinho Logicamente O começo Da história Da tribo E Fizesse um link Dessa inspiração Com a cultura popular Desse diálogo Musical Que tu tens Que tu colocaste Que é tão presente No lindo trabalho Da tribo Cara É Aquela história Quando a gente começou Era uma apiração Porque Ninguém acreditava Eu tocava com um grupo De deficiências visuais A gente Eu não tinha recurso Ninguém tinha Então assim Pô Esse cara é doido O que esse cara Tá pensando Onde é que ele quer chegar É maluco É doido Entendeu Mas era doido mesmo Entendeu E assim Claro que tinha muito preconceito A gente não tinha oportunidade Porque não tinha onde tocar Era tudo Você sabe Imagina a dificuldade que é Eu sou apaixonado Por essa cultura do Maranhão Eu acho o Maranhão Essa cultura do reggae No Maranhão A cultura musical Do Maranhão Eu acho que Maranhão Eles se distinguem De tudo e de todos No Brasil O Maranhão É um caldeirão cultural Incomparável E se eu tô aqui Até hoje É porque Eu sou muito apaixonado Por essa riqueza E sobretudo Pelo acolhimento Que eu tive aqui Porque eu tive uma identidade Eu fui acolhido Eu me senti Integrante De uma grande nação A nação do reggae maranhense Pô Me senti Me tornei mais um elemento De tantos elementos Importantes nessa cultura Eu me tornei Uma figura expressiva Como um radialista Dono de radiola Nossa Pra mim foi Um sonho Um sonho mesmo E assim Mas o reggae da tribo Ele é a cultura A gente já gravou João do Vale A gente já gravou Bela Mocidade Em versão reggae Então o reggae da tribo Tem elementos do blues Tem elementos da MPB Do shot Do baião Então assim Eu acho que isso Que distingue A música da tribo E certas coisas Por exemplo Você tem uma linguagem Que claro Claro Júnior Essa galera Essa galera Que é mais intelectualizada Tem mais facilidade De assimilar Às vezes Mas o que mais me orgulha Na tribo É você entrar Numa parafita E o cara Estava curtindo Uma música tua Ele entender Ele compactuar Você cumpre Estou na linguagem Uma vez Eu estava No interior da Bahia Assim Perto de Ilhéus Em Itacaré Entrei num sítio Para ver o sítio De um amigo Cheguei na tapera De um caboclo Lá O cara No meio do mato Não tinha nem geladeira Ele tinha Ele tinha um toca-fita E tinha uma fita Da tribo de Diá Quando ele soube Que era eu Pô, mas bicho No meio do mato Entendeu Essas coisas Não tem preço Porque você fala Como é que Pô, como é que Essa fitinha Conseguiu chegar aqui No interiorzão da Bahia No meio do mato Cara E um cara desse Entendeu Então assim Essas coisas São muito preciosas Eu acho que o sucesso também As pessoas querem fazer Aquele grande sucesso Cara, hoje assim A tribo tem uma legião De fãs Que se identificam Demais Assim O cara fala Pô, magnata Essa música Chegou pra mim Na minha vida No momento Que eu tava perdido Cara Eu já tava nas últimas Mas foi essa música Que Pô, então isso aí Não tem preço Esse tipo de depoimento Principalmente os maranhenses Porque a gente vai Em muitas diásporas maranhenses Por exemplo Na Guiana Francesa Em Brasília Em Roraima Aí tem um fã Maranhense Pô, aí no exterior Em Boston Tem muito maranhense Aí Eu me lembro Uma menina em Brasília Fazer muito tempo Que ela não vinha pro Maranhão Chorando Trema Entendeu? Porque a gente tocou Uma música Dos regs antigos Que tocava no salão E aquilo trouxe Uma emoção Uma saudade Uma identidade Ela chorava Ela chorava Entendeu? Quer dizer Essas coisas Você vê que a música A cultura Tem esse poder De conectar as pessoas E manter essa cumplicidade Entendeu? Quando você fala de um sentimento Que muitos compactuam Você se realiza Na cumplicidade das pessoas E ela não se realiza Em alguém Ter tocado na ferida Naquele sentimento Tu sabe uma coisa Mútua Uma identidade Uma cumplicidade Eu acho que esse é o grande barato Da música E eu assim Você sabe que eu cheguei aqui Em 84 Eu sou paulista Mas cara Eu me identifiquei De tal forma Hoje Os maranhenses Me veem com maranhenses Eles identificam em mim A cultura do Maranhão E isso pra mim É meu maior prêmio Entendeu? Ser reconhecido aqui no Maranhão E fora do Maranhão Como um Um protagonista Da cultura do Maranhão Cara É o maior prêmio Que eu posso ter almejado Eu falo isso assim Com muita sinceridade Porque parece algo fácil Mas não é E eu me sinto muito orgulhoso Disso Muito realizado por isso Rapaz Que história de vida linda Estamos conversando aqui No Janela Cultural do Maranhão Live solidária Gente Por favor Quem puder Estender a mão Para ajudar Nossos parceiros Músicos Artistas do Maranhão E a gente poder Levantar um recurso Para comprar Material De higiene Cesta básica Então A minha conta Está na Na Pio Está em Avaquinha Também Então Eu quero agradecer As pessoas Que já estão contribuindo A gente já vem fazendo Essa live Um tempo E Eu queria agradecer Cada um De coração Estamos se conversando Com os maiores Artistas mundiais Aqui Para mim Uma referência Um cara Com um coração Enorme Que defende A bandeira Do reggae De uma forma Tão linda Com tanto amor Eu queria que Pudesse falar um pouco Antes de tu tocar Lógico Já estou vendo Tu está com o violão Para nos dar A nossa Para ficar A coisa Mas A gente vai me fazer chorar Mesmo Porque já estou chorando Aqui com essa história Que eu admiro demais O teu trabalho Eu queria que Pudesse É Pudesse Cantar É Melhor Cantar Resgatasse uma coisa Lá do primeiro disco Uma música Lá do primeiro disco Onde Onde tudo se iniciou Assim Na tua carreira Com esse projeto Da tribo Então Para a gente poder Se emocionar ainda mais Com essa história Tão linda Cara E Serve como referência Para a gente ficar Mais inspirado Em lutar Júnior A gente Falando No começo de carreira Tem uma música Que ela é Ela é uma referência Da tribo No Maranhão Fora do Maranhão Fora do Brasil Em países Principalmente países latinos A gente vai tocar Às vezes a Argentina Como foi algumas vezes Peru O pessoal pede essa música Pede com sotaque Mas pede E assim E é uma música Que fala de uma realidade Muito maranhense Que eu vivia aqui No tempo que eu fazia Programa de reggae Eu andava pelo centro E os meninos Lavadores de carro Fala Leva Fala Magnata Chega aí Manda um olô Para nós lá Aqueles apelidos Tudo doido Faz que dorme E E eu anotava tudinho E dava valor Para a galera E eu E eu me identifiquei Com essa rapaziada Até hoje Eu tenho um carinho Tenho amigos aí Que trabalham Até hoje Por incrível que pareça Mais de 20 anos Sustento a família Fazendo isso E é uma batalha Você sabe Você imagina O que é Uma guerra Eu até Se você quiser Júnior Você que está fazendo Querer fazer uma live Só para ajudar Essa galera Eu me disponho A fazer uma live Todinha Entendeu Opa Agora Top 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 E a gente pode reunir aí Por lavadoras de carro Guardadoras de carro Sexta base Quem puder Porque essa moçada Merece São trabalhadores Que trabalham Arduamente Em condições Muito adversas Então assim O que a gente puder fazer Nesse momento de latidão Você imagina Então aí Eu estou com você Vamos fazer Um programa aí Que a gente faz Uma live Eu te ajudo a chamar Todo mundo Para fazer Bora fazer Bora fazer Vamos mandar Regiões Ferreiros É a música É o começo do começo Certo É Mais um dia Se levanta Eu na Jamaica Brasileira Mais uma batalha Que desperta A nação Regueira Eles descem Vindo os guetos Logo cedo Se concentram Nas praças E ruas Do centro Lavando Vixendo carros Vendendo jornais Construindo prédios Sobras Cuidando de casas E quintais São menores Maiores brasileiros São os dreads Verdade Regueiros Maranhas Drags verdadeiros Regueiros Regueiros Quebrados Maranhas mais um dia mais uma batalha que desperta a nação regueira ninguém jamais parou pra pensar na sua condição de cidadãos com direitos lutando em condições desiguales lutando contra preconceitos diferenças sociais mas no fim de semana regueira o toque no espaço todo regueira é o rei regueiros guerreiros dreads verdadeiros regueiros regueiros guerreiros do Maranhão e abo rapaz pelo amor de Deus também aqui com o Fawzy Baidun cara que voz incrível é essa meu irmão e toca o violão que é uma maravilha rapaz que emoção grande aqui na live solidária no Janela Cultural do Maranhão só tem aqui esses grandes artistas brasileiros artistas mundiais e cara, uma honra enorme poder te receber que emoção que eu estou sentindo aqui se você tiver tempo da querer tocar mais eu fiz uma das antigas e quero fazer a última lançada, entendeu? mas antes eu queria só te fazer uma pergunta rapidinho eu sei que dentro do repertório da tribo, já a gente percebe que tem uma mensagem social muito forte a questão ambiental também é muito forte o que que tu pudesse falar um pouco, e hoje o que que tu acha dessa questão social no Brasil se está menos do que daquela época que tu desde o começo que tu vem compondo ou ainda está muito presente essa discriminação esse preconceito desigualdade, o que que tu pudesse falar um pouquinho sobre isso rapaz, Júnior, é uma vergonha é uma vergonha, eu sou brasileiro eu amo a minha pátria mas eu me sinto envergonhado, porque o Brasil é eternamente por 500 anos de história vamos esquecer os 500 anos vamos falar da independência pra cá, né? os Estados Unidos com muito mais pouco tempo conseguiu fazer uma nação não se trata nem de querer ser uma potência militar isso é besteira, é babaquice mas uma potência social, né? um país menos desigual, né? não precisa ser o paraíso, entendeu? mas, pô, garantir os direitos básicos do cidadão que é a moradia um ensino, uma escola decente uma saúde decente essas coisas básicas, né? o brasileiro, ele é alegre por natureza então, assim, é vergonhoso como um país tão rico, Júnior tão rico vou te dar um exemplo aqui o Japão tem cento e tantos milhões de habitantes 120, 140 é um país acho que do tamanho do Maranhão, cara entendeu? a terra cultivável do Japão acho que é 20% do território que é cultivável é só montanha não tem petróleo não tem minério não tem nada pô, atualmente acho que é a terceira economia mundial entendeu? então, tu vê tu vê o que é o país o Brasil tem tudo e mais um pouco o Brasil poderia ser o celeiro do mundo né? o Nordeste poderia ser tudo mas, pô boa parte do Nordeste um pouco trabalhador raçudo entendeu? é triste, cara é triste então, assim a música da tribo a gente sempre tentou fazer essa essa batalha verbal, né? na verdade pra trazer um pouquinho pra despertar as consciências a gente não é dono da verdade mas o fato é o fato cara é 2020 e nós somos esse paizinho desculpa vergonhosamente ridículo né? eu tenho que falar isso é meu país, cara entendeu? eu sou culpado por isso nós somos culpados né? porque o Brasil é isso aí mas é vergonhoso é uma grande nação miserável né? infelizmente absolutamente desigual uma elite babaca que pô não sabe, né? pô vamos tornar o mercado interno vamos dar dinheiro pro pobre pra tornar isso um grande mercado pra gente ficar mais rico ainda quem quer ser muito rico pode ser mais rico ainda invista no brasileiro o grande patrimônio da nação o cara não tem então o cara quer tirar o couro do pobre coitado entendeu? aí o cara tem um iate tem uma fazenda tem babaquice é essa, cara tá entendendo? é uma elite muito muito pobre de espírito né? muito inculta na verdade e enfim eu não sou contra eu sou capitalista cristão viu? viu? eu se o cara é capitalista e é cristão ele fala pô tô tendo um lucro enorme pô vou dividir pelo menos uma parte com os meus parceiros né? pra não dizer eu não sou comunista pô mas também não sou direita não sou reacionar cara eu sou bem-estar mútuo pra todo mundo quer ser rico seja rico mas pague bem o seu funcionário o seu trabalhador entendeu? então assim eu sou frustrado com o meu país cara porque é rico demais o Brasil né? é injustificável nós sermos um país tão desigual tão injusto socialmente falando como nós somos injustificável né? o nosso congresso é esse tal de central é uma pronosticidade cara é um prostíbulo né? o nego tá ali pensando pá o ministério e pá e vamos pagar cara olha pro seu povo pros seus filhos cara que que os seus filhos vão herdar amanhã seus filhos não vão nem poder sair de casa entendeu? injustiça social a violência por quê? consequência então nossos políticos com raras exceções né? raras exceções temos políticos aí que merecem o nosso respeito mas são uma grande minoria é a classe política brasileira que é reflexo do povo também né? o povo vende o voto o político compra o voto e o TSE faz de conta que não vê nada e nós temos uma classe política aí de uma pobreza de espírito lamentável desculpa se for tocar nesse assunto eu vou ficar até amanhã falando aqui rapaz eu tô contigo assando embaixo é tudo que tu falou cara a gente e o papel da arte tem uma tem uma responsabilidade muito grande né? de poder resgatar essa coisa de desenvolvimento humano né? eu queria que tu pudesse falar um pouco dessa invasão de música eletrônica né? do funk que passa umas mensagens você que trabalha nas suas letras de uma forma tão humana de carinho de amor falando de afeto falando de né? de desenvolvimento oi? se eu fosse o presidente do Brasil ou o ministro da cultura eu criaria não ia resolver mas ia amenizar o conselho cultural figuras expressivas da cultura brasileira nós vamos agora elencar trabalhos manda pro ministério vai ter uma equipe de seleção tudo que for executável que tiver valor cultural agregado vai ter não tem degustador de café não tem degustador de então vai ter o conselho vai degustar os trabalhos culturais entendeu? e aqueles eleitos a rádio não vai ser obrigada a televisão não vai ser obrigada a tocar só o que o conselho determinar mas uma cota do ministério da cultura todas as emissoras teriam obrigação de executar entendeu? quer tocar baixaria vai poder tocar também mas cara tem que valorizar a cultura o artista nacional o artista nacional ele é pai de família ele paga imposto ele compra caixa de fósforo ele tá pagando imposto ele bota combustível ele paga imposto cara você não reconhece o teu artista aqui local brasileiro manaense ludovicense como é que você não reconhece cara? toca um bando de babaquice que vem lá da casa do chapéu tá toque mas obrigatoriamente você vai ter que tocar um artista brasileiro que é pai de família que sustenta a família honestamente e que ele paga o estúdio ele paga o músico pra acompanhar ele ele paga imposto pô meu que noção é essa? tá entendendo? rapaz que maravilha que aula cara que aula de humanidade estamos aqui falando com o Fauzi Baidun um dos maiores artistas do mundo pra mim e pra muitos tem uma legião que segue ele absurdo olha o tanto de gente que tá aqui com a gente conosco no Janela Cultural do Maranhão eu queria agradecer todo mundo que tá aqui a galera falando vejo muita troca de figurinha desses artistas que mais? quem tá falando deixa eu ver fugiu aqui tanta gente gente meu Deus do céu Verusca obrigado Verusca é isso deixa eu ver o que mais se tu achar alguém conhecido teu aí pode falar Fauzi fica à vontade Bianca tem uma galera aí um beijão pra todo mundo obrigado pra todo mundo que tá aqui conosco Janela Cultural eu tenho dificuldade pra ler é muito veloz esse negócio aí mas um beijão pra galera toda que tá acompanhando Fábio Savarani boa Fauzi valeu obrigado entendeu alma lavada com as palavras desse homem a pessoa Bianca falando aqui alma lavada com as palavras desse homem uma louca região do Cariri Cariri no Ceará Júnior galera ligada aí o Brasil inteiro o Brasil inteiro que a turma de São Paulo de Fortaleza também rapaz o negócio aqui tá bonito demais quero agradecer todo mundo que tá aqui que maravilha obrigado só você Fauzi é você as pessoas querem saber da tua vibe da tua história da tua música querem te ouvir saber como é que você tá e como é que tu tá encarando essa coisa da pandemia né cara que é um assunto que eu tô sofrendo uma questão pessoal aí com o meu pai né que tá internado em estado grave Deus abençoe Deus abençoe cara assim eu tenho visto amigos conhecidos alguns a gente pode ajudar outros nem tem todo mundo né cara e assim eu acho assim aqui no Maranhão foi o primeiro estado a ter o loquidão parabéns o governador não é por nada não é questão mas eu acho que precisava tem que ter o loquidão tem que bloquear a ilha tem que ficar em casa eu tô há quase dois meses trancado aqui trancado que eu digo assim eu moro no sítio né Júnior tem esse privilégio mas eu não saio nunca mais sair de casa e cara é muito sério esse negócio então a gente tem que se preservar né eu tenho um tipo de risco também tá entendendo mas eu acho que não tem mais esse negócio todo mundo tá suscetível né a contrair o vírus aí e é uma situação muito delicada é e mas eu acho que o pior ainda está por vir lamentavelmente né a gente tá então é hora de se cuidar realmente e ficou muito ruim né Júnior toda a nossa agenda de shows cancelada né grandes shows grandes eventos a tribo graças a Deus está num grande momento assim né um momento de mais seletivo de shows mais estratégicos shows muito bons né infelizmente cancelou tudo e eu não sei quando vai voltar então assim a gente vive de shows né eu tô pensando aqui eu tô pensando aqui de que maneira eu vou ter que me virar e ajudar a banda também né então mas Deus vai prover a gente vai achar meios aí de poder fazer alguma coisa futuramente eu tô pensando em fazer uma live solidária pra ajudar a tribo entendeu eu não fiz ainda tá se garantindo aqui mas a gente pode né a gente vive da música claro por que não elaborar um CD tentar comercializar esse CD pela internet quem puder ajudar ajuda músicas inéditas porque ficou ruim mas não é só eu tá ruim pra muita gente né então a gente entende eu tô numa situação assim delicada como muitos brasileiros estamos né mas infelizmente vamos ter que passar por isso e Deus eu tenho fé em Deus a gente vai pensar a gente pensa em tudo na pior das hipóteses Júnior eu tô mais ou menos perto da maré aqui questão de 5, 7 quilômetros vou pegar uma redezinha vou pegar uns peixinhos lá uns camarão na maré entendeu eu tenho banana eu tenho banana eu tenho bacaxi eu tenho jussara é então assim você pensa em tudo né mas não tem nenhuma vaguinha pra mim não aí um quartinho não que eu vou pra aí também te ajudando a capinar quer dizer você pensa no pior né pode acontecer o pior eu acho que morrer de fome aqui eu tenho cana eu faço caldo de cana a gente tem muita coisa na natureza mas a gente pensa no pior mas se Deus quiser a gente vai sobreviver e se não pegar contrair o vírus já é um grande lucro né e manter a prole unida então fé em Deus e coragem mas a gente é solidário com todo mundo que a gente puder fazer pra ajudar a gente tá aqui pra isso obrigado querido obrigado mesmo e hoje quais são os teus projetos atuais as tuas músicas poderia falar um pouquinho só como é que tá aí tua carreira atual eu tenho dois trabalhos além do reggae com a tribo que a tribo é uma banda que se especializou a banda tenta atingir um grau de excelência em roots reggae que o roots que é a cultura é a cultura reggae do Maranhão a tribo abraçou essa causa roots até as entranhas do cabelo e a gente tem essa identidade com o reggae do Maranhão eu acho que essa é a bandeira da tribo eu paralelamente eu tenho um trabalho com músicos do Maranhão que eu me orgulho muito que é o Moisés Mota na bateria Marcelo Rebelo no teclado tava o Davi Oliveira no bate e o Bruno o Bruno Pessoa na guitarra eu tenho uma banda chamada Soul Vibe que é uma fusão de reggae com blues bossa nova muito blues ritmo and blues soul music e uma levada de samba com reggae muito bossa nova com reggae então assim é um trabalho experimental o Tiago gravou um CD esse CD tá na tá na internet tá no YouTube né Fozio Badum é banda Soul Vibe vinha fazendo alguns shows e ia gravar tava esperando uma amiga da Itália que vinha pra gravar com a gente esse o novo trabalho de Soul Vibe tudo paralisado eu tô fazendo música adoraria mostrar música nova pra ti aqui acabei de fazer uma assim tô muito inspirado né tá em casa tranquilo fiz umas cinco músicas ultimamente aí doido pra gravar não sei quando eu vou gravar né então eu tava fazendo muita música nova até gravei uma agora uma música inspirada na quarentena né as pessoas ficam solitárias em seus pequenos apartamentos no topo da megalópolis né já gravei tá no Instagram aí no meu Instagram Fausto Badum oficial então sim tô compondo muito mas tô preso tô querendo gravar doido pra gravar mas não posso sair de casa pra ir pro estúdio né não tem estúdio em casa tem que ter paciência agora ficar quietinho realmente ó estamos aqui com a Andréia canta diretamente da Alemanha Düsseldorf grande cantor Andréia canta pessoa maravilhosa beijão beijão pra você tá melhor aí na Alemanha as coisas parecem que estão melhores né mas José Sobrinho também conosco Josias Djalma Chaves também grande beijo é Djalma meu brother meu parceiro é Djalma a gente boa trabalho lindo viu Júnior o trabalho do Djalma fantástico é fantástico músico de Alguimismo eu sou fã desses músicos moraenses cara que tem um trabalho eu falei do Marcelo Ribeiro Torninho tem outro Marcelo irmão do Tutuca lançou um disco sensacional essa galera aí pô tá é o seguinte né Josias Sobrinho né Fera Josias Josias tá aí conosco eu gosto dessa galera viu Magnata eu tenho um cedezinho ali no vídeo com a né é pô eu sou fãzão aí dessa galera entendeu obrigado Bahia né Bahia é é tem uma turma boa aí obrigado a todo mundo que tá aqui conosco Janela Cultural do Maranhão se quiseres cantar mais uma fica à vontade aí amigo chamando um abração pro César Nascimento ele entrou na minha live outro dia aqui eu não vi mas o César Cezão é um cara participei do do DVD dele né mas é um cara sensacional talentoso extremo muito bom também Cezão tô contigo eu nunca me esqueço pô em 85 eu fui ver César Nascimento no Arthur Azevedo eu acho que a Ritinha era fazer a back vocal da mulher que era namorada dele na época né aí eu depois do show eu cheguei na Ritinha eu pô Ritinha pô Ritinha quando é que tu vai fazer back vocal comigo quem diria que ela ia se tornar Rita Ribeiro né um monte que maravilha Beijão não sei se ela tá vendo mas ela pô a gente era muito amigo né nem imaginava que ela ia se tornar uma grande cantora grande artista como é que eu vou tocar uma da tribo que eu mostrei uma do primeiro CD eu vou lançar uma que a gente gravou agora a última o último lançamento Júnior da tribo do Jack teve a participação do Kenyatta Hill e foi gravada em São Luís a tribo fez questão de vir gravar no Maranhão voltar a gravar no Maranhão né e vou te mostrar aqui Homem da Babilônia Mana Babilônia Oba Pra onde você vai correr Homem da Babilônia Agora que chegou a hora Agora que ela me soa Você não verá mas não virá sorrir De novo A coisa vai ficar feia Eu digo que vai chegar Você não vê Os sinais Não percebe As evidências Chegou a hora De um homem Arcar Nas consequências O que você plantou É o que você Terá que colher Se você plantou O mal Como pode O bem receber É o que você You're gonna run, I'll never be long Now that sounds the hour And now that the time has come You're gonna feel no peace No feel no fine, no fine I say it's a good dream I know it's a good That's it, that's it, that's it Solidária, não esqueçam gente Estamos aqui fazendo, batendo um papo Bacana demais, super musical Que esse pra mim é um dos maiores artistes mundiais aqui Fauzi Baidun Uma sensibilidade humanista Acima de tudo E eu queria te agradecer, querido Pelo carinho de estar aqui conosco E pode contar comigo sempre Eu tenho um estúdio também de gravação aqui Tenho feito muitos trabalhos com o Zeca Baleiro A Ritinha já veio aqui gravar comigo Sempre eu tô com uma turma boa aqui gravando Sempre levantando a bandeira aqui da produção musical maranhense E eu tenho muito orgulho Oi? Eu falei de tantos nomes, não falei o nome de Zeca, né? Esse negócio de falar o nome de cantor Tu esquece um outro Que é pra memória Tem tantos aí, né, cara? A gente é amigo, é fã, é parceiro, enfim Então, os que eu não mencionei Não quer dizer que, né? Eu, geralmente, eu sou muito ligado, Júnior Eu gosto de ouvir tudo que passa pela minha mão Eu paro pra ouvir Gosto de forró pé de serra Eu já ouvi desde Jacques do Pandeiro Gonzagão Eu acho, pô, isso Eu aprendo muito, né? Gosto de fazer forró com reggae Shot com reggae E, assim, a música brasileira é simplesmente fantástica, né? E eu tenho uma coleção de coisas assim Da MPB, que eu sempre curti, que eu sempre ouvi, né? E coisas também de música internacional Mas, enfim Quando fala de música maranhense, velho É assim, é a nata da nata Tem muita coisa linda E o Maranhão, porque, na verdade, o Brasil, né? A grande mídia hoje está completamente viciada em coisas ruins, né? Isso é um pecado Falta uma política cultural brasileira, entendeu? Falta uma política Falta um, sabe, o Ministério de Cultura É uma coisa que, cara, não é desprestigiar o que vem de fora Mas você sabe que a indústria pornográfica Como o cinema, né? Hollywood, pô, a força da grana Então você engole muito enlatado aqui Porque os caras mandam e você tem que engolir, entendeu? E assim também, você sabe que a música sertaneja Antigamente no Brasil Era no interior de São Paulo, no interior do Paraná Eu nasci no interior de São Paulo, né? É, Goiás, interior de Minas, né? É outra história Não chegava aqui Porque a música do interior do Maranhão é Bumba Boi, é forró, né? O Baião Do João do Vale Música do interior do Ceará Era o shot, era o forró Então não existia a música sertaneja O sertanejo do nordestino É o shot, é o forró, é o... Entendeu? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina Não existia sertanejo Lá é o Vaneirão Gaúcho da fronteira Mas a força da mídia é tão grande Que os caras empurram, entendeu? Hoje em dia, aqui no Maranhão Você é obrigado a curtir Esse sertanejo, essa música enlatada Pô, desculpa aí o sertanejo Mas a maioria é lixo cultural Então, é uma opinião Com raras exceções, né? Nós não mereceríamos ouvir Massivamente isso Que, pô, tocasse Esse forró enlatado Que vem agora do Nordeste também Me desculpa, pô, né? É outro lixo cultural Que a gente é obrigado a engolir Então, me desculpa Com tanta coisa maravilhosa Que nós temos no Maranhão Eu acho que o Estado também Poderia investir Que isso daria retorno, né? Daria retorno Com o Estado A nível turístico A nível indústria cultural Pensar na cultura como uma indústria Cara, que dá dinheiro E, pô, beneficiaria o Estado Beneficiaria os artistas, né? E tornaria o povo mais inteligente Mais culturalmente bem nutrido Enfim, é só uma opinião Que é o papel da arte, né? Fazer essa lapidação humana Para cada vez mais a gente crescer Como ser humano, né? Porque a gente ouvindo um funk Que fala 24 horas por dia Para você bater na sua esposa Agredir alguém Tráfico de drogas Então, naturalmente Uma criança ouvindo isso aí Ele vai crescer com isso na cabeça E vai... O funk, como expressão cultural do gueto Você sabe que o funk tem uma versão Que nem Racionais MC, né? É outra história Então, tudo que tem Assim, a expressão Sabe, da condição social Pô, legal Isso é bacana Porque isso está falando da realidade social Tem que ser discutido Entendeu, cara? Então, tem que dar valor Para esses artistas Que, pô, estão lá Vem lá de dentro Dessa realidade Muito crítica, né? Como o pagode O samba Bezerra da Silva, pô, né? Pô, aquela Aquela crônica social divertida Do gueto, cara Até hoje eu ouço Bezerra da Silva Eu acho a coisa mais linda, cara Aquela coisa De bom humor Falar a realidade Então, assim Essas coisas Você sabe que o brasileiro Olha, eu tenho LP de Carlos Cachaça Zé Ket Né? Então, fiz uma música Com o samba homenageando A velha guarda Do... Porque, assim Os nedão brasileiros Morreram pobre Cartola, entendeu? Nos Estados Unidos É BB King Montewater O cara ganharam dinheiro Porque eles reconhecem A velha guarda do blues No Brasil Essa velha guarda Morreu pobre, cara Entendeu? Porque o brasileiro Não sabe dar valor Seus artistas Pô, Zé Ket A voz de morro Né? Carlos Cachaça Divino Fantástico Cartola Divino Então, assim Falta essa consciência Cultural no Brasil Entendeu? E modéstia a parte Acho que a tribo Faz um reggae Mas o reggae Da tribo É um reggae diverso Que tem muito Muito valor cultural Agregado Né? Pode ter coisas lá Que não são tão Mas, enfim E a gente é desprezado Porque no Brasil A grande mídia Despreza O reggae da tribo De já Né? Então, você vê Como é que é Mas, só chorando um pouquinho As pitangas aqui Para você ver Mas, isso é um absurdo Isso Isso tem que mudar, cara A gente tem que mudar Isso aí Porque Cada vez mais A gente fica Aceitando muito Não é? O que vem O que é imposto Para a gente E a gente não fala nada E fica consumindo Até sem querer Esse negócio E a gente tem que discutir E a gente tem que discutir Debater E nós temos que valorizar O que é nosso A nossa cultura popular Os nossos compositores A música maranhense A música produzida no Maranhão Tem um potencial absurdo Sendo gravada Por grandes artistas Brasileiros Nós vemos aí O trabalho do Zeca Baleiro Da Rita Eu tive a honra De tocar com eles Lá em São Paulo Quando eu estive Na turnê Com o Joãozinho Ribeiro Não é? Então São pessoas que abraçam Que estão levantando Essa bandeira Para cada vez mais A gente valorize A nossa música A produção No Maranhão Que é uma produção Única Entendeu? Nós temos uma identidade Própria de fazer música Nós temos capacidade A prova é o Fauzi Que está aí Com um trabalho lindo Se fosse um trabalho Popular Mediático O trabalho da tribo Já tinha acabado Com certeza Resiste até hoje Porque tu Levanta essa bandeira De um regra de qualidade Que passa uma mensagem Entendeu? Que não abre mão disso Parabéns, Fauzi Júlio, só para concluir aqui Você sabe Eu tenho uma dificuldade De gravar com músicos Não maranhenses Então, por exemplo Esse trabalho solo Que eu tenho feito Além de ter o trabalho Com a tribo Para mim É assim Eu já tive oportunidade De gravar fora do país Em Los Angeles Por exemplo O produtor Que a gente foi lá Foi até com o Gerson Uma vez Fazer show lá O cara viu A gente foi trocar ideias Um mega estúdio Eu falei Caramba, eu não tenho Eu não tinha como gravar Com músicos lá Eu falei Eu tenho que vir com uma banda Porque Esse trabalho Eu faço com o músico maranhense O músico maranhense Cara O brasileiro Já é um músico versátil Mas o maranhense É incomparável Porque, por exemplo O músico maranhense Eu digo sempre isso Mesmo não gostando de reggae Ele ouve reggae Desde menino Porque tem um salão de reggae Perto da casa dele Tem um reggae Tem um reggae do lado Da casa dele Então assim Ele assimila Essa cultura reggae Até sem gostar de reggae Entendeu? Então É mais fácil E assim Como eu faço um trabalho Que transita Bossa Nova Com reggae Com blues Tem feito muitas fusões É fundamental E o maranhense O músico maranhense Ele toca Bumba boi Ele toca reggae Ele toca samba Ele toca Tu tá entendendo? Então assim Pra mim hoje Se eu for gravar um disco Eu não abro mão do meu time De músicos do Maranhão Que tem esse espectro Que tocam desde jazz Sabe o que é bossa nova Sabe o que é samba canção Sabe o que é reggae E sabe o que é blues Tá entendendo? Eu não encontro em outro lugar Só encontro aqui Entendeu? Assim Então Tô fazendo esse elogio Pro músico maranhense Claro que tem músicos Que eu admiro muito Fora do Maranhão Eu toco Tem músicos Em Curitiba Entendeu? Um guitarrista Mas assim A cozinha do reggae Baixa e batera Tem que ter o maranhense Porque senão O trabalho Não tem o groove Esse lance do groove Então assim É muito legal isso Eu admiro muito Músicos fora do Maranhão Sou fã de vários Não tô dizendo Que não tem a música boa Fora do Maranhão Mas pra tocar O trabalho que eu tô fazendo Eu tenho que ter Essa textura Essa mistura de elementos E só o músico maranhense Tem esse trânsito Vai voltar É basicamente isso Verdade A gente não pode deixar de falar Citar o trabalho do Gerson Da Conceição Deixou um legado Eu era um grande fã Um grande amigo dele Enfim Tínhamos muitos projetos Viu Júnior Tavam assim Conspirando Ele falava pra mim Mas enfim Que dial tenha Eu acho que quem vai Missão cumprida Que tenha um bom acolhimento Do outro lado Onde ele está Beleza Eu queria agradecer O Fauzi Por estar conosco Aqui no Janela Cultural Do Maranhão A live solidária E cara Muito obrigado Pelo carinho Pelo respeito Você é um cara Que eu tenho uma admiração Muito grande Não é de hoje Desde novinho Que eu acompanho A tua história A tua trajetória Que me serve Como inspiração Pra nunca desistir Dos meus sonhos Que é Lutar pela música Produzida no Maranhão E você é um cara Que é referência nisso Te agradeço De coração Por você estar aqui conosco Júnior, obrigado Eu sou apenas Um regueiro convicto Modéstia Não é Falsa modéstia Mas Sou mais um aí Nesse time Trabalho independente Lutando arduamente Glória a Deus Temos Conseguido Passar ao longo Desses anos Com esse trabalho Parabéns galera Parabéns Júnior Pra galera Colabora Contribua Live solidária Muito importante Essa contribuição Um beijão pra todos Tamo junto Júnior Voltamos Vamos falar depois Um abração grande Obrigado Saúde pra você Meu querido Saúde mesmo Rapaz Que papo delicioso Na janela cultural Do Maranhão Batendo papo Com o Fausto Baidun Que figura Que magnata Rapaz Que coisa Só no janela cultural Do Maranhão Que você acha isso Essas figuras Lentárias Que fazem a nossa história Que fazem a nossa história Nossa história musical Que levanta a bandeira Da produção Maranhense Da produção brasileira Então Fico muito feliz Quando eu converso Com esse tipo de figura Que eu fico com as baterias Recarregadas Assim A janela cultural Pelo carinho Pelo carinho Deixa eu ver Quem mais Que está aqui Conosco Jack Também Duri Duri Ribeiro Obrigado Bruno Obrigado Marley Obrigado Queca Gente Muita gente Andréia Canta Diretamente Dilso Doff Obrigado Pelo carinho Meu amor Te amo Estou com saudade De ti Danilo Está aqui Conosco Jack Deixa eu ver Quem mais Obrigado A todos os amigos Que acompanham Aqui o Janela Cultural Do Maranhão Essa live Solidária E eu queria falar Um pouco Da programação Dessa semana Vem gente Boa demais Olha só Amanhã Teremos O grande Erasmo De Bell Dos maiores Compositores Do Brasil Amanhã Quarta-feira Dia 6 Será que Conosco Bate um papo Sobre composição Sua forma De tocar violão As suas Poesias O Erasmo De Bell Emociona demais Para quem não conhece O Erasmo Eu tenho certeza Que a maioria Conhece Erasmo Fez canções Que Agora inclusive Está com um projeto Com o Zeca Baleiro Um parceirão Vale a pena assistir Aí tem O meu bate-papo Com o Erasmo De Bell Que vai estar falando Diretamente de Brasília Também a nossa querida Sandra Duelib Que é uma grande cantora Também diretamente de Brasília Uma voz potente Também Uma afinação Uma sensibilidade Então Imperdível Sexta-feira Também teremos O trio de forró Pé de Serra Rui Mário Seu Raimundinho E Andrezinho A família Ali Seu Raimundinho Tem uma fábrica De sanfoneira Em casa Impressionante É sábado Teremos também Zeca Baleiro Batendo papo Sobre sua vida Sua obra Vai ser muito mais Sábado Dia 9 E dia 11 Grande Amandu Costa Batendo papo Comigo Diretamente de Portugal Falando sobre sua vida Sua carreira E teremos também Beto Pereira Dia 13 E teremos Marcelo Martins Dia 28 Fique ligado Na programação Beijo Tchau